Música Fala aí galera, aqui é o Fabinho e estamos iniciando o episódio 63 da nossa série em busca de sucesso Fala aí galera, como é que está o serviço na fazenda? Está rendendo hoje aí? Como é que está? É, tem um piazinho bêbado aqui no meu trator, mas eu estou plantando aqui Tá, vocês estão plantando o que? Em qual terreno? Nós estamos plantando a granola aqui no terreno 29 Beleza, então terreno 29 E é o seguinte galera, para quem está acompanhando a nossa série, então você que é novo e não conhece Seja muito bem-vindo, a playlist vai estar na descrição Então se você não é inscrito no canal, inscreva-se que tem vídeo novo todo dia Eu vou colocar uma meta, se a nossa série chegar a 2 mil likes por dia Eu vou estar então aí postando diariamente essa série aqui no canal Mas vai depender muito da galera, então 2 mil likes e a gente vai ter vídeo todo dia aqui então Da nossa série em busca de sucesso Enfim, no episódio 62, então a gente vendeu a nossa TC a 5.90, se eu não me engano, cara Era né rapaziada, a 5.90? É, isso aí, foi a 5.90 A New Holland? New Holland Exato Cara, no começo da série ela foi muito, digamos que, boa para a gente Porque a nossa fazenda não era tão grande, mas como a nossa fazenda está se expandindo A gente agora pretende também comprar novos campos Eu não sei, deixa eu ativar aqui o mapa Porque a gente, o campo último que a gente adquiriu, o 35, a gente plantou árvore lá agora, né Neme? Olha lá Sim, foi plantado também O 35 Tá tudo plantado Então agora a gente precisa adquirir mais um campo para estar plantando culturas, para gerar mais lucro para a fazenda também, né Então eu pensei no terreno 27, no 32, no 33, são os terrenos bem legais, né Fabinho, o 38 também dá para plantar, né É nosso e daí está vago lá, vamos plantar canola também? Canola também, porque canola dá bastante lucro Só que, cara, eu solicitei, né, eu pedi para a galera que acompanha essa série Deixar nos comentários qual coletadeira a gente devia comprar aqui para a fazenda E Neme, eu vou te falar a verdade A mais solicitada, que a galera mais comentou, que bombou, mano, foi a coletadeira da Jondir Muita gente pediu Ah, Jondir eu te apoio, né, velho Renanzinho, curte o Jondir também, Renan? Ô, mano, é da hora, velho E aí, Murilo, você apoia também o negócio? Como é que é? Eu posso ir proferizando já em cima ali? Tá, pode ser, é plantio direto, então não precisa preparar o campo, nada Só você se pegar e plantar direto E mostra o silo ali, né, está zerado agora, não tem mais nada É verdade Onde a gente estava trabalhando com conta separada Então, quando você vendia alguma coisa, o dinheiro ia parar na sua conta, né E como que o servidor foi fechado, foi reaberto Todo o dinheiro que vocês tinham agora veio pra mim, né Então a gente está com 528 mil Nossa, cara Muito dinheiro Olha, olha, que show Eu também estou Deixa que eu te mando pra ti Não, isso daqui eu não vou mandar, não Isso daqui eu vou... Eu vou, eu vou ir mais tarde lá naquele lugar Deixa eu entrar aqui, ó Eu tenho que comprar crédito pra jogar Pokémon O silo está zerado, galera A gente não tem trigo, não tem cevada, não tem canola, milho, nada, nada, nada Só que a gente vendeu pensando no futuro da fazenda, né, cara Foi até por isso que a gente armazenou, né Pra chegada desse grande momento aqui pra nossa fazenda E, finalmente, então, hoje, a gente vai estar adquirindo a nossa coletadeira da Jundir E a nossa próxima colheita, então, aqui nesse campo Já vai estar acontecendo com ela E também com a 7130 da Casey Vai ficar muito bacana Cara, eu não sei, será que eu já compro ela aqui, Nemi? Ou tem mais serviço aqui, por enquanto? Compra, mano Então vamos lá, vamos A gente compra A gente está acessando a loja Exato, e pra quem quer baixar ela, cara Eu não lembro agora se ela tem no Pack V6, eu acho que é, né Não, Pack V5, Fabinho Eu baixei só o V5 Então é o seguinte, galera Essa coletadeira está disponível lá no Pack V5 Crazy Gamer É só você pesquisar ali no YouTube Pack V5 Pack de mods V5 Crazy Gamer que vai aparecer, tá Então pra quem quer baixar essa coletadeira E, nada mais e nada menos, então Do que uma Jundir S680, galera Olha só que bacana Se eu não me engano, ela é filipada Eu não sei se essa foto aqui está certa Mas eu acho que ela é filipada Ela tem um pneuzinho balão atrás também, né Que é bem bacana Então vamos lá, acho que ela está comprando Está 370 mil euros Então vamos lá, deixa eu comprar aqui Show de bola Agora falta a plataforma dela Que está a 165 mil Vai faltar dinheiro, rapaziada Eita, faltou dinheiro Vai faltar Vai faltar pouquinho, cara Vai faltar uns Quanto? 7 mil, 8 mil Mais ou menos Para a plataforma Eu só tenho Um e-mail aqui, Fabinho Eu tenho 600 contas aqui Só que está de boa Porque a gente pode ir colhendo com a case E depois comprar a plataforma A gente conseguindo só a coletadeira Hoje já está legal É um investimento já bacana Aí, ó Mano, a coletadeira é bonita, cara Olha só, ela é filipada Na parte frontal dela É Mas atrás aí para nós ver Para fazer, né Cara, eu não sei se eu posso falar filipada Quando que é só na frente Ou se você fala duplada Como é que fala Quando que é só na frente É filipada do mesmo jeito, né É a mesma coisa É igual? É, mano Porque a coletadeira Não tem como você filipar atrás Ô, peraí Ela tem um banquinho aqui dentro Será que Dá para dar carona, será? Ou será que é só o banco Que tem ali mesmo? Não É só o banco Toda coleteira tem o banco Tenta entrar aqui, Ney Minela Só para a gente testar Vem aqui Mas olha só Que top, galera Nossa Jundira, então Ô, peraí, Ney Ué, entra aí Entra aí Não, acho que não tem mod de carona Infelizmente Deixa eu ver aqui Não tem, mano Não tem Ah, que pena, né Mas olha só Que show Peraí Olha só que da hora O escapamento dela aqui, galera Aqui na parte traseira, mano Olha o escapamento dela aqui Olha, cara Os caras poliram ela, ó Tá brilhando aqui, velho Tá brilhando muito Olha só Zeradinha, então Chegou de onde que veio Veio da Argentina Esse daqui Ou eles mandam Não, como é que é o negócio? É brasileiro É brasileiro esse daqui Ah, não Eles mandam para a Argentina É o contrário, né O Brasil que manda para a Argentina Eu acho que é Volta para entrar aqui, Ney Min Eu tô arrumando Ó, se liga só Tô vendo a safe aqui A coletadeira, né Olha só aqui embaixo A parte do Como é que fala? Do rebulhador Não é do rebulhador? Aham Não sei se fala do rebulhador Fugiu agora aqui o nome O picador Olha só Ah, é o espalhador Espalhador? Não, não é picador De bala não, ô De bala não De palha, caramba De bala Cara, mas é muito brutal Tem um pedaço Tem um balão aqui atrás também, ó Tem algumas advertências, ó Que não pode colocar a mão aqui Não pode chegar perto também Sai de perto, cara Vai me cortar aqui ainda Aqui embaixo tem mais, ó Mais advertências Que não pode estar colocando a mão Bem show mesmo Eu não sei se ela tem alguma função Alternativa dela, Ney Mas acho que não, né? É a função normal mesmo É Só tem pra tu apertar no Ai, como é que é? Agora me esqueci, velho E no, 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 no Não é nenhum, né? Por dentro ela é bem Simplesona Simples não, cara Olha só o computadorzão de bordo Tem várias dicas bem importantes aqui Pra você que tá começando Nossa Fazenda do Zero Eu recomendo que você assista essa série Lá desde o primeiro capítulo Porque é uma série que tem o intuito, então De ensinar a galera a jogar o Farm Simulator Lógico, você que tá chegando hoje no canal Que é novo por aqui Você vai tá acompanhando, digamos Que a partir desses episódios Só que eu recomendo mesmo Que você assista desde o zero essa série Porque tem dicas Bem importantes mesmo Dicas fundamentais pra galera que é nova aí no Farm Muita coisa top O conteúdo aqui tá lindo demais Então vale a pena você conferir Que tá show, hein, rapaziada É, mano É, ué Já fizemos várias coisas aqui nesse aí Tem aquele feijão torpedo também Olha só O giroflex da coletadeira, hein A próxima coleta já vai ser com ela, hein, galera Deixa eu só conferir de quanto que é o granel dela, cara Fiquei curioso, nem conferi isso Mas ela deve ter, eu acho que 14.100, se não me engano, cara Deixa eu conferir E quanto que nós paga a diária dela, a manutenção Ah, acertei, cara 14.100 litros aqui, então Ou se fala, não sei se fala 14.000... É litros É litros que se fala Ou se fala 14 toneladas É litros que marca Será que... Não, é litros 14 toneladas Mas tá doido Será, rapaz? Vai saber 14 toneladas é mais de 200 sacas, Fabinho Ah, é verdade Tem aqui também a manutenção de 450 euros Não, mas se for olhar, Murilo Um caminhão suporta bastante peso, né, rapaz É um caminhão Não é uma coleteira, né, cara Ah, mas o granel, cara Um granelzinho é ferrado, né, mano Acho que é 140 sacos o granel Mas é... Ela é forte pra caramba também 570 CV Olha só, que da hora 450 euros, então, manutenção por dia Ela vai colher, então, ali o trigo A canola O milho E a cevada Essas são, então, as culturas suportadas Por essa coletadeira Tem alguns mods que são multifruti, cara Só que eu não gosto de estar utilizando Porque buga muito fácil esses mods, mano A questão do multifruti É É complicado utilizar ele, né Até nesses dias tinha um que tava dando conflito, né, Fabinho? Sim, a gente teve que excluir da pasta O Z Multifrutil, acho que era o nome É, ué, não abria o... Tinha um L no final, Multifrutil Era bugado pra caramba Ele não fazia nem o jogo carregar Ele tava dando conflito que nem carregava nenhuma carreira Era muito louco aquele bug lá Então, olha, Renan, bem lembrado Pra quem baixou o nosso pack V6 Recomendo apagar esse mod da pasta, hein Multifrutil ZZZ Multifrutil Que tá bugado esse mod Deixa na descrição o nome, Fabinho Pra galera Vou copiar e colar Recomendo a galera excluir esse mod que tá bugadaço Ele bugou até as nossas laranjas A gente não conseguiu recolher nenhuma das nossas laranjas aqui na série Devido a esse bug, infelizmente Fazer o quê? Faz parte Olha só, mano Que louca essa coletadeira Você que merece likes, hein? Tá vendo a verdona passando lá no fundo, hein? É, ué Cara, só que agora a questão na... Falta 5 mil pra plataforma E agora? 5 mil? Ô, eu vou te mandar os mil aqui, meu Daí tu já Chega mais perto Mesmo assim vai faltar Não tem nada pra mandar no trem lá, não? Tu acha que já foi mandado Eita Eu vou lá tentar mandar Vai que O Ney me vendeu E o cara batendo Ô, Murilo Batendo no meu fusca aí, seu barbeiro Caramba Ah, rapaz Tu tá com o pneu furado também, cara Paguei 1.200 no fusca Agora pra você vir bater ele Assim, fácil? Você acha que é fácil o fusca? Ó, se bater no meu fusca Eu vou picar bala, hein? Ah, tô revoltado Você não paga o salário, meu, pô Não paguei o salário Paguei ontem Batendo no meu fusca Porque aí eu vou picar bala, hein, mano Picar bala nele, ô, pimenta Caramba Não, ó Se liga aqui, ó Vou deixar a coletadeira aqui pra... Tá, vai abrir pra meu fusca Ó, ela tem a função Ela tem a luz na parte do cano aqui também, ó Deixa eu só... Qual que é a tecla pra abrir o cano? Não tá abrindo, cara? É o O Não tá funcionando Ah, tem que desobrá-la primeiro, né? Na verdade, não Abriu o cano, não Não precisa Mas por que o cano não quer abrir? Ah, agora abriu, ó Depois que eu desobrei, ela abriu, ó Ela tem a luz também, ó Olha só que bacana, ó Olha só que louco isso aqui, galera Nossa, só um leito de luz que ela tem É louco, ó Tem aqui outra no cano, ó Essa aqui vai ser legal Caraca, ô Fabinho Olha de fora essas luzes ali, mano Sim, é muito forte Olha, se liga Cara, tô ansioso pra utilizar ela, hein Ô, luz, ó Eu vou deixar ela aqui do lado Eu vou deixar, acho que... Será que... Não, eu vou deixar o granel dela aberto Ô, irmão, uma coisa bem legal Que eu achei também nessa coletadeira É que ela tem esse espelho aqui em cima, ó Pra ver quando é que tá cheio o granelheiro dela Não é espelho, é um vidro que tem, ó Que o cara pode enxergar do lado de fora Lógico, uma coletadeira com um sistema igual a essa Ele deve apitar quando é que tá enchendo Só que mesmo assim, olha só que da hora Manual o negócio pra enxergar aqui Eu curti, velho Da hora, mano O que mais que ela tem de bonito aqui? Motorzão dela aqui em cima também, ó Aqui embaixo Muito louco Outra coisa importante, ó Que não dá pra subir aqui em cima Deixa eu tentar ler aqui, ó Perigo O cara vai cortar a mão Pode perder uma perna, um pé Ou pode cair de cima Ah, caramba O negócio é máquina suicida, filho Vai brincando Não, máquina mortífera, filho Isso é louco Jundira S680 Deixa eu recolher então agora uns ovos aqui Que tem nas galinhas Olha aqui, ó Bacana, tá cheio aqui E galo, velho Esse galo aqui é feliz, galera Pra quem não sabe Ele tem 30 galinhas É um galo pra 30 galinhas Como que é o nome dele? O Kid Bengalo O Kid Bengalo Tem nada Ô galo safado Esse faz uma festa, hein É, o oito de ovo que tem aqui, cara Caramba Ô Fabinho Ninguém bate o recorde dele, mano Não 30 por dia, velho 30 por dia? Esse aqui ganha até do moleque lá do Animal Wars, cara Eita Salve aí pro Josué É nóis, seu doido Caramba, velho Mandei o trem lá, hein É o quê? Mandei o trem lá, hein Mandou? Será que vai? Mas eu acho que não tinha nada dentro, cara Vai, vai o quê, né Vamos torcer, né Vamos ficar na torcida Rapaz, rapaz Quem que rodou esse fusca azul aqui, bicho? Vou falar pra você, hein É eu, meu fusca Pô, cara Arruma esse pneu aqui, meu Tá deslizando pra tudo quanto é lado É, que ele é turbão Tem que saber dirigir ele Pede pro Renanzinho Tem que ter as manhas, mano Não, não, não Eu já peguei as manhas do meu Quando eu comeiro Eu dirijo ele Que Nossa Senhora, velho Cara, o oito de galinha Vai da frente, mano Uma coisa que eu quero fazer aqui na série Só que, infelizmente, não funciona no multiplayer Eu vou ter que fazer no single player É recolher as 100 moedas de ouro, cara Porque vai dar uma renda legal pra fazenda Diz que ganha grão, se eu não me engano Você ganha no silo Não sei quantos mil lá em Eu não lembro se é trigo, se é canola O que que é Vocês não lembram? Fabinho, não paga o... Cara, não faço nenhuma ideia Não paga o salário do Neme, não, mano Ele tá enrolando aqui, parado aqui, ó Nossa, não tô plantando aí, não? Bora, Neme, caramba Tô, tô plantando, mano Eu já pulverizei tudo aí, mano Tempo é dinheiro, Neme Bora, Neme Beleza Cara, infelizmente Vai faltar 5 mil pra nossa plataforma Só que assim, a gente pode, então Iniciar a colheita com a case, né? Vender uns grãos e já comprar a plataforma da Jundir Vai ficar massa, cara Oh, pode pegar uma colheita Uma plataforma daquela ali Ah, não Cara, uma coisa que eu ia achar muito da hora De ver lá no Farm 17 Junto com os implementos da Valtra, da Massa E é ser a Jundir Só que, infelizmente, a Jundir tem o game da Jundir Da Arviguin, né? Eles não podem fazer parceria Eles têm seu próprio game, cara Dez não Tá, o que o Renan tá guardando aqui, o trator? O que aconteceu aqui, Renan? Tá, acabou o serviço já? Ah, já terminou Já terminei, mano Tá, então agora Olha o que a gente tem na fazenda Agora falta só, então, finalizar a nossa colheita de canola Deixa eu guardar a Jundir Que ela tá aqui fora no tempo É nova Colheita? Plantio, né? Aí tá Plantio É, não, pra... Eu confundi as coisas Eu ia falar que é pra gente finalizar o plantio Pra iniciar a colheita Eu precipitei aqui um pouco e enrolei as palavras Mas tudo bem Vambora Deixa eu pegar aqui Jundir e vamos que vamos Chega lá na sede É, tem aquela típica frase O mundo não é o Grand Aquiles, né, velho? E, pra galera que tá estranhando minha voz Nas gameplays essa semana É porque eu tô meio gripado, galera Então tá tenso, mano E eu tenho que perder o costume de falar galera, né? Tô falando galera umas 50 vezes no vídeo É o costume, né, mano? É o costume Porque... Sei lá, mano É a Gralena Deixa eu ver Será que a Jundir vai servir nesse... É o cara limpando de fusca, velho? A Jundir não Quase que aconteceu o acidente Nesse galpão não vai servir Vou ter que ir lá no outro, cara Será que no outro galpão vai ter lugar pra essa Jundir? Eu não quero deixar lá no tempo, não, velho Ah, no outro tem, no outro tem Onde que tem Onde que tinha essa plantadeira, né? Bora lá, então Vamos torcer que tem lugar lá Bora, bora Vamos que vamos Cadê? Vou pegar meu fusca aqui Eu vou lá pra qualquer lugar Vai ter que fechar Vai ter que dobrar ela Senão ela não vai entrar lá na porta Ah, tem que fechar o grandeleiro Então tá Esse cano ele não dobra? Não, né? Ele é assim mesmo Ah, que pena, cara Eu vou ter que entrar com ela de frente, então O cano vai ter que ir pra fora Senão não vai servir Vou lavar meu fuscão branco aqui, mano Então vou lá pra aquele lugar agora, Fabi Deixa eu ver Vou dar uma volta de futece Eu vou comprar um fuscão preto, velho Fuscão preto Deixa eu só ver aqui certinho pra mim estacionar Aqui Passa uma água aqui no fusca, cara Sujou o fusca todinho do Fabinho aqui, cara Sujou o fusca? Ah, vacina Sujou ele todinho, bicho Nossa, mas meu fusca é muito lindo, velho Quer comprar, Fabinho? Eu vendo Peraí, eu acho que vai servir o... Não, eu não quero comprar que eu tenho o meu Vai servir o cano sim, né? O galpão aqui é grandão, cara Serviu certinho, mano Que bacana Deixar ela de frente Vai ser só complicado Depois da plataforma, né? É Dá pra deixar ela aqui fora também? Isso é de menos? É, a plataforma a gente coloca uma luna por cima Olha o fusca nos drifts aqui, ó Legal que o cara tem o pé pra fora É bugado, ó O pé do cara tá aqui na frente da roda Vai estragar teu sapato aí, Murilo É o freio É o freio, cara Ah, é os Flintstones Vai brincando Olha o Fred aí É o freio, né? Tem o freio Dá um zaninho com o fusca aí Tá com o chinelo na roda Vai fazer um zaninho com o fusca, cara Vai fazer um zaninho com esse fusca aí Ah, nem faz zaninho com esse fusca, rapaz O pior que faz mesmo, filho Vai brincando, ó Ó a Renanzinha ali, ó Eita cachoeira Se liga só Zaninho de fusca, moleque Ô, fazenda hardcore Eu vou te falar Aqui tem fusca, tem saveiro Falando em saveiro, cara Cadê a minha saveiro que ela tá sumida? É, coitada do name, né? Saveiro, cara, na boa Já terminou Eu já terminei meu serviço Aqui tá, saveiro tá guardada na garagem Beleza, show de bola Eu sou gerente, eu sou gerente Eu só monitoro o serviço do pessoal aqui, cara Não, mas só tem serviço pro name agora Só falta acabar o plantio da canola E já era Por enquanto não tem muito serviço Depois tem que iniciar o plantio De lá no terreno qualquer, o 38 É, exato Já tá mais tranquilão Ô, rapaz, meu número preferido Eu adoro 38, mano Fica a bala Enfim, Renanzinho Vou finalizar por aqui, mano Manda um abração pra galera aí, ó Seu doido É nóis, mano Deixa o like aí Se inscreva no canal E tamo junto Tamo junto É nóis, né, Mi? É contigo, mano Aê, mano Deixa seu like aí Apesar de se inscrever aí, mano Beleza? E aí, Murilo? Aí, galera Vamos meter o like no vídeo E bater recorde É nóis aí Tudo bom pra vocês Até a próxima Tamo junto Então é isso aí, galera Quem gostou do vídeo Não esqueça de avaliar ele Vamos botar a meta, então De 2 mil likes aí, beleza? Então tamo junto, família Quem não é inscrito no canal Inscreva-se Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Fui